Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do Cidadania, sejam todos muito bem-vindos. O medo de ser avaliado negativamente, o medo de se expor, o medo de falar em público e até das situações mais rotineiras de interação social. Quando a timidez excessiva pode prejudicar a vida das pessoas e quando o excesso de ansiedade pode se transformar em fobia social, para falar sobre este tema, eu recebo aqui no programa hoje a psiquiatra especialista em fobia social, Daniela Kinniginic. E a nossa convidada também, a psicóloga e professora Maria Augusta Mansur. Sempre no início do programa, eu quero lembrar que você aí de casa pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão e assistir também os programas anteriores através do nosso facebook.com.br cidadania.tv. Aguardamos a sua participação e as suas perguntas aqui para as nossas convidadas. Muito boa noite, doutora Daniela. Boa noite, Maria Augusta. Bem-vindas aqui ao programa. Obrigada. Obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, obrigada. Então, quando a timidez pode ser considerada um traço saudável na personalidade das pessoas? Perfeito. Eu acho que primeiro um conceito importante é que timidez faz parte do espectro dos transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade é uma sensação normal que nós podemos experimentar em diversas situações sociais. Na medida que essa ansiedade passa a interferir na rotina, por exemplo, de uma criança, de um adolescente e mesmo de um adulto, nós poderemos, então, verificar se ela ocorre em situações sociais ou não. Quando ela ocorre em situações sociais, então, nós podemos estar falando de uma timidez. Então, quando que ela interfere, ela vai pegar a qualidade de vida, a rotina daquela criança, adolescente ou adulto, incapacitando de performar, de desempenhar, então, nessas atividades. Em que situações isso é mais comum? Em situações, tanto de interação social, principalmente, que são quase todas as situações, na verdade, porque todas as situações envolvem pessoas e interação com essas pessoas, e situações, principalmente, de performance. A gente vê muito também, assim, por exemplo, falar em público, escrever, falar numa reunião, apresentar um trabalho em sala de aula. Então, essas situações são bem comuns para a pessoa apresentar uma ansiedade social elevada. Em que medida isso pode ser considerado? Está prejudicando a vida da pessoa? Precisa passar por um tratamento? Como avaliar isso? Aí que está a diferença, né? A gente sempre gosta de diferenciar a timidez de ansiedade social, né? Timidez, por exemplo, hoje aqui, né, no programa, a gente fica um pouco envergonhada, né? Porque, enfim, é a primeira vez que eu estou falando na televisão, então, eu fico um pouco envergonhada. Mas isso não quer dizer que eu tenha ansiedade social. Tem situações que é comum nós ficarmos tímidos e ansiosos, e situações em que a ansiedade, ela atrapalha o desempenho e a pessoa acaba evitando as situações ou enfrentando com excesso de sofrimento e de ansiedade. E, nesse sentido, se tem, então, é importante diferenciar o que é timidez e o que é ansiedade ou fobia social. Então, timidez, a gente fala que é uma variável num extremo, como se nós tivéssemos uma linha de um contínuo. O tímido pode ser, assim, mais ou menos 80% da população passar por isso. Mas não quer dizer que ele desenvolva o transtorno psiquiátrico, que é a fobia social ou ansiedade social. A timidez, ela não é uma variável patológica. Ela não vai interferir tanto na rotina. É apenas um traço da personalidade. É um traço da personalidade. A gente fala em gíria, é um jeito de ser daquela criança, adolescente ou adulta, aquela pessoa, e que vai interferir um tanto. Por exemplo, chegar num aniversário, a pessoa pode ficar um pouco tímida, um pouco introspectiva. Muitas pessoas podem comentar que aquela pessoa é mais quieta. Mas, no entanto, ela consegue ir adiante na sua vida, por escola, universidade, trabalho. Não vai haver um prejuízo, como a Maria Augusta havia falado. É um certo desrespeito ou falta de entendimento com as pessoas tímidas? Muito. A gente encontra uma falta de habilidade de lidar com essas pessoas tímidas. As pessoas entendem como, ah, ele é antipático, ou ele é grosseiro, ou ele é hostil. E, na verdade, não. A pessoa é muito envergonhada e o que ela mais gostaria é de não ser envergonhada. Ela gostaria de conseguir se relacionar bem com as pessoas, mas ela acha que não é capaz de fazer aquilo. E aí, ela acaba se fechando, ou, às vezes, até sendo mais hostil e tratando mal as pessoas. E isso acaba afastando mais as pessoas dela e aí as pessoas acabam julgando de forma negativa. E como quebrar essas barreiras? Aí entra a questão do tratamento, que a gente sabe que a primeira indicação para tratamento, para a fobia social, seria terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem de psicoterapia em que a gente trabalha com modificação de pensamento e de comportamento. Onde a pessoa vai questionar os seus pensamentos acerca dessa interação social e da sua performance e também modificar os seus comportamentos, que a gente chama de exposição. A pessoa vai se expor às situações sociais, porque a pessoa tímida, ela tem medo de se expor. Quais são, então, as principais características da fobia social? Certo. Então, a fobia social, ela acomete as pessoas trazendo um medo ou uma ansiedade muito intensos quando as pessoas estão nas situações sociais temidas. Por exemplo, o mais comum é numa situação de falar em público, na televisão, como nós estamos agora, numa sala de aula, e a pessoa tem um nível de ansiedade quase que excessivo, incapacitante, ela teme estar naquele lugar e a primeira questão para fazer, então, esse diagnóstico é que ela passa a pensar em evitar aquele local, aquela situação. E uma outra coisa importante é que a pessoa vai experimentar sintomas ou sinais físicos, como taquicardia, o coração dispara mesmo, ficar vermelha, suar frio nas mãos. Existem exemplos de algumas pessoas que eu já atendi que elas tinham tanta sudorese, tanto suor na axila, que elas passavam a utilizar camadas de camisetas para, então, tentar minimizar ou disfarçar esse tipo de sintoma. Então, basicamente, esses são sintomas fisiológicos associados, então, há muito medo e ansiedade e uma vontade de evitar, que a gente chama de esquiva fóbica. É a tríade da fobia social. E eu acho que é importante falar que essas pessoas, elas têm muito medo que os outros reconheçam esses sintomas, né? As pessoas vão perceber que eu estou ansioso, né? Então, isso acaba gerando uma ansiedade maior ainda, né? Porque as pessoas vão ver que eu estou vermelha, que eu estou suando e aí isso acaba aumentando a ansiedade. Fica num ciclo, né? Desculpa, num ciclo, né? Um feedback negativo e a pessoa pensando o que estão pensando no que ela está pensando. Acontecem muitos sintomas físicos, então, sudorese, tremer as mãos, acontecem. Isso. E as pessoas acabam ficando mais nervosas ainda em função desses sintomas físicos. Isso, então, e essa é uma das queixas principais, dificilmente, só para lembrar, as pessoas procuram um consultório dizendo, eu vim aqui porque eu sou tímida. Até isso é um ponto importante que é muito pouco diagnosticado, porque ele vem acompanhado de depressão e de outros tipos de medos ou ansiedade. Mas quando essa pessoa chega, é importante a gente perguntar se ela tem algum sintoma físico. E perguntando, né? Como quem diz, quem procura acha, essas pessoas ficam muito vermelhas, é o mais comum em público, sempre na situação social de desempenho ou de interação numa roda de amigos. Taquicárdicas é bastante clássico e o suor, acho que seriam os três mais comuns. Mas pode dar um branco, pode ter uma parada assim e não conseguir falar, que se chama freezing, o congelamento. E pode falar com bastante dificuldade, apesar dos sintomas. A apresentação é um pouquinho diferente em crianças, né? Acho que é importante também salientar, porque muda a apresentação em adultos e adolescentes em crianças. Em crianças, aparece de uma forma um pouco diferente no sentido de agressividade, muitas vezes. A criança fica braba e começa a brigar com os outros. Em ataques de choro, em medo de ir para a escola ou medo de ir para um aniversário de um colega. Ou então, em ataques de birra, que daí os pais trazem, buscam um atendimento, dizendo ah, ele não tem limite ou ele não consegue obedecer as regras. Na verdade, a criança está com muito medo, né? Então, a criança se apresenta de uma forma diferente, a criança com alfobia social. O público de casa que está nos assistindo, muitas pessoas devem estar se identificando e percebendo, eu tenho determinado sintoma. Como lidar com isso? Existe alguma dica para enfrentar esses momentos, essas situações? Exatamente essa dica, né? É enfrentar essas situações, porque quanto mais a pessoa evita, quanto mais a pessoa acredita que ela não é capaz de enfrentar uma situação de interação social, mais medo ela vai ter, ela vai estar dizendo para ela mesma que ela não consegue e que aquela situação, a mensagem que ela vai estar passando para o cérebro, né? Para a cognição dela, é que aquela situação é extremamente perigosa e ameaçadora. Então, aquele medo vai acabar crescendo cada vez mais, a ansiedade vai ficando cada vez maior e a chance dela se expor vai acabar diminuindo. Então, é exatamente a exposição que seria a forma de enfrentar. E o diagnóstico, como é que acontece? Bom, o diagnóstico, então, digamos, nós vamos ter uma pessoa se queixando de que ela tem muito medo e ansiedade de enfrentar essas situações sociais. Ela vai geralmente te contar que ela evita totalmente, então ela não vai mais à aula, ela não responde à chamada por vergonha, acaba rodando por faltas, coisas assim. Então, repetindo ansiedade e medo, bastante evitação e o conjunto aquele que eu falava de sintomas físicos, tá? Para o diagnóstico, também é importante quantificar. Existem níveis de fobia ou de ansiedade social, que são sinônimos, como leve, moderado e grave. Então, obviamente, quanto mais grave, mais comumente ela vem junto à depressão, por exemplo, ou a outros transtornos de ansiedade. Então, no diagnóstico, é importante pegar o que é fobia social e nunca a gente vai ter uma fobia social pura, como se diz, somente fobia social. Então, pegar esses transtornos associados para ter em mão todo esse diagnóstico bem completo. Mas, basicamente, é isso e tentar evidenciar em que situações sociais que a pessoa tem esse tipo de sintoma físico. E quem é o profissional habilitado a trazer esse diagnóstico? É psicólogo, é psiquiatra? Em que momentos isso aparece? Ambos, né? O psicólogo e o psiquiatra. É interessante ter esse trabalho também em conjunto. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra fazem a psicoterapia, né? São terapeutas. E o psiquiatra vai ser quem medica, caso haja necessidade. Como é que acontece essa complementação? Vocês estão sempre integrados? Nos casos leves, né? Acho que a Daniela pode falar melhor da medicação, né? Nos casos leves, acho que a indicação é só a psicoterapia? Isso. É, os casos mais leves, o que a gente entende por leve ou moderado ou grave, que é a severidade. Nós entendemos, por isso, a questão de quanto que a qualidade de vida está incapacitada ou prejudicada pelos sintomas. Então, como a Maria Augusta falava, os leves, uma psicoterapia bem feitinha, que existem protocolos para a fobia social, tranquilo, vai haver uma melhora nos primeiros três meses e daí em diante, né? Nos casos moderados, a gente tem que estar sempre pensando se tem uma depressão associada, por exemplo. Se você tem uma depressão associada e incapacitante, e não é incomum nós termos pessoas que cogitem o suicídio, né? A taxa de suicídio fica em torno de 10% em fobia social, o que não é pouco, é bem grande esse número. Então, aí sim, você pode começar a pensar em associar a medicação. Mas os estudos mostram que medicação associada à terapia cognitivo-comportamental, essa combinação é um pacote, como a gente fala, que dá o maior resultado. Acho que é importante esclarecer o que seria a terapia cognitiva-comportamental para o público. É uma abordagem psicotérpica, uma linha de psicoterapia, onde a gente trabalha com modificação de pensamentos e comportamentos. Por isso, cognitivo de cognição e comportamental de comportamentos. Então, é modificação de pensamentos e comportamentos. A pessoa, ela age de acordo com o que ela pensa, né? Ela sente de acordo com o que ela pensa. A gente foca na primazia do pensamento. Então, o que a pessoa pensa vai definir como ela se sente e como ela se comporta. Então, a gente trabalha na modificação desse tripé, né? Pensamento, emoção e comportamento. E no caso de uma pessoa com fobia social, vocês vão, vai tendo metas que ela precisa atingir? Como é que acontece isso? Exatamente. A gente faz uma modificação de pensamento. Por exemplo, a pessoa com fobia social, ela acredita que os outros não vão gostar dela, que ela vai ser rejeitada, que as pessoas vão falar mal dela, enfim, tudo de negativo. Então, a gente vai trabalhar nessa modificação de pensamento, questionando esse pensamento. E a gente vai trabalhar com a parte comportamental, que é de se expor a essas situações de uma forma controlada e ensaiada. Porque acontece que se se expõe de uma maneira errada, vai acabar confirmando aquelas crenças. Se expor a aquelas situações para, então, ter experiências que vão contra essas crenças. E agora nós vamos ao quadro Minuto da Cidadania com a colega Lírian Cifoentes. Iniciou nesta semana a vacinação contra o HPV, que é um vírus que causa o câncer de colo de útero. Público-alvo da campanha são meninas de 9, 10 e 11 anos de idade, que no Rio Grande do Sul somam cerca de 240 mil adolescentes. A meta da campanha é imunizar cerca de 80% desse público. Já as jovens entre 12 e 14 anos de idade que receberam a primeira dose no ano passado e não receberam a segunda dose ainda, também devem se imunizar. Assim como mulheres entre 9 e 26 anos que tenham HIV. A vacina está disponível nas cerca de 1.800 unidades de saúde básica do Rio Grande do Sul e também em algumas escolas públicas e privadas do Estado. Para se vacinar nas escolas, as meninas devem levar um termo de responsabilidade assinado pelos pais. Fica, então, essa dica importante para os pais com meninas nessa faixa etária. Tá certo, então. Esse foi o Minuto da Cidadania, o nosso quadro que estreou essa semana. Mas qual a frequência que acontecem esses casos de fobia social na população? Certo, então a fobia social, é importante de contextualizar, ela é o terceiro transtorno mais frequente do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Em primeiro lugar, nós temos as depressões, depois o consumo com abuso de álcool e drogas, então a fobia seria o terceiro acometendo 10% da população. Ou seja, muito alto, isso é pouco divulgado ou pouco sabido. Então, dois pontos importantes. De 100 crianças, digamos, em uma sala de aula, é possível que de 5 a 10, mas geralmente 10 crianças tenham algum traço de timidez ou desenvolvam fobia social. Nesse sentido, é importante a gente divulgar nas escolas, com os pais, com as famílias, porque geralmente o tímido passa dentro de casa por uma pessoa envergonhada, encabulada, que não colabora quando chega um tio, uma visita, que nos aniversários vai se esconder, vai evitar o convívio social. Então, na medida em que os pais e os professores entenderem isso, nós podemos estar fazendo o que se chama psicoeducação, é estar ensinando o que é fobia social e como ela é prevalente e como ela complica a vida das pessoas. Porque um problema que a gente encontra muito, fazendo um link com isso que a Daniela está falando, é que muitas vezes os pais também têm traços ou até o transtorno de ansiedade social. Então, se eles têm esse problema, dificilmente eles vão reconhecer aquilo como um problema no filho. Então, eles não vão achar que aquilo ali merece buscar tratamento. Então, assim, é uma família com ansiedade social, com fobia social, que não vai procurar ajuda e vai achar que aquilo ali é para ser assim. E aí, essas pessoas não vão ser ajudadas e vão ter uma série de prejuízos ao longo da vida. Nós já temos uma pergunta de um espectador que, através do nosso facebook.com.br cidadania TV, ele quer saber se existe algum perfil específico entre faixa etária, sexo ou característica das pessoas que são mais acometidas pela fobia social. A fobia social, ela começa mais na adolescência, mas as pessoas que têm já uma personalidade tímida, que a gente chama de comportamento inibido, elas são mais vulneráveis a desenvolver o transtorno de ansiedade social. Claro que tem questões ambientais, tem as experiências que a pessoa vai passar ao longo da vida e a forma como ela interpreta as experiências. Mas a pessoa que já tem esse comportamento tímido, ela é uma candidata, digamos assim, a desenvolver fobia social e também pelo núcleo familiar também. Existe alguma forma de avaliar o nível de ansiedade? Existem testes? Como é que vocês verificam isso? Isso, existem algumas escalas, que elas são feitas mais em Nova York e na Filadélfia por pessoas que estudam fobia social há muitos anos, mas em especial uma escala que já está traduzida para o português e validada cientificamente, chama a escala de Leibovitz. Nós temos o link, inclusive, já logo, logo vamos mostrar. Isso, e essa escala, ela cita 24 itens desses exemplos de situações sociais, por exemplo, falar em público, participar de uma reunião, conversar com pessoas, paquerar, etc. E ela tem duas colunas, onde na primeira coluna nós vamos marcar, graduar, o medo ou a ansiedade. Então, por exemplo, quão ansiosa eu estou agora falando em público? De zero a três. Digamos que eu estou com muita ansiedade, eu vou pontuar três. A mesma pergunta vai ter uma outra sub-pergunta, um sub-item, que é quanto que eu evito falar em público. Ou seja, se eu evito muito, cada vez que me convidam eu recuso, vai ter um item chamado geralmente, que é o item três. Se eu nunca evito, que são os casos mais leves, quer dizer que apesar de muita ansiedade, eu aceito, digamos, o convite e falo em público. Então, essa escala vai ter um total, eu não vou entrar em detalhes de resultados agora, mas que as pessoas, por esse link, podem fazer o seu próprio teste. Deixando bem claro, é um teste de screening, que a gente chama, é um teste de triagem. Já está aparecendo aí o nosso vídeo. Isso, já está ali no vídeo. E isso vai dar um total. Por essa escala, as pessoas não têm uma ideia se elas estão perto de ter uma fobia social. Essa escala não afere timidez. E tem alguns pontos de corte de leve, moderado e grave. E a partir daí, podem buscar uma orientação. Exato, eu acho que isso que é importante, né? A pessoa poder identificar que tem esse problema e buscar uma ajuda ou uma orientação, né? Não é para fazer o diagnóstico. Isso. O endereço vai ficar no nosso Facebook do Cidadania TV, e lá você pode, você mesmo aí de casa, fazer o teste e conferir. E sai o resultado na hora e qual é o tipo, né? Se você tem problemas com isso ou não, acho que é importante. E quão grave é. É claro que para pesquisa, para outros objetivos, nós podemos usar essa escala para seguir os pacientes ao longo de um estudo. Por exemplo, um paciente recebe um tratamento, tu fazes antes, no meio e no final do estudo. Mas aí já com o profissional, né? Link está na nossa tela. Esse momento que nós vivemos a volta às aulas. Crianças, adolescentes, universitários retornando aos estudos. Esse também é um momento que pode desencadear grande nível de ansiedade, até casos de fobia social? Com certeza. É um momento muito ansiogênico, né? E isso é uma ansiedade normal, né? Eu sempre oriento os pais, assim. É normal o nível de ansiedade da criança ou do adolescente aumentar nesse momento. Por quê? Porque é um novo semestre, um novo ano, troca de professor, às vezes troca até os tipos de matérias, né? Tu indo de uma série para outra. Então, assim, colegas mudam, quem troca de escola nem se fala. Então, assim, é tudo muito diferente. E a ansiedade, ela aparece muito em situações desconhecidas, né? Então, quando a pessoa não sabe o que esperar daquela situação, ela fica muito ansiosa. Então, esse início das aulas é típico de aumento de ansiedade. Então, a pessoa com ansiedade social, ela vai ter muito mais dificuldade do que normalmente uma pessoa sem ansiedade social teria. Para quem mudou de escola, por exemplo, isso pode ser um fator que agrava? Pode ser um fator. Por isso que os pais têm que estar preparados e orientados para poder lidar com isso e não brigar com a criança ou, então, xingar a criança ou hostilizar e dizer, mas tu precisa fazer. Não, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Por que tu está com medo? Por que tu não quer ir para a escola? Ou por que tu está chorando? Por que tu está mais bravo? Então, assim, poder entender e aí buscar a orientação ou da escola ou de um profissional fora. O ambiente de trabalho, Daniela, ele também, vocês também recebem pacientes, pessoas que sofrem com fobia social ou com ansiedade devido ao ambiente de trabalho? Tem que se expor, tem que falar em público, isso também acontece? Sim, acho que continuando o que a Maria Augusta vinha falando, depois que nós saímos da escola, nós temos a universidade. Então, aí já tem um outro ponto de mudança bem importante, que aquela criança virou uma adolescente e não viveu ainda numa universidade, é uma novidade. Já chego nesse ponto. É uma fase de transição para a vida adulta. De transição, então, há várias coisas acontecendo para aquele jovem, né? E ainda assim, ele vai entrar num mundo que é competitivo, que hoje em dia as pessoas mais falantes, mais comunicativas, são tidas como mais simpáticas e ele vai carregando aquela dificuldade. Então, se diz que a fobia social, na medida em que o tempo vai passando, as exigências da vida adulta aumentam, né? Então, teoricamente, quando não reconhecida e não tratada, vai piorando. Mas, voltando à tua pergunta, a questão do trabalho, com certeza, e vai num contínuo universidade, trabalho, essas pessoas, elas perdem oportunidades de upgrades, de subir numa empresa, por exemplo. Eu recebo várias pessoas que fazem a quarta fase, a última fase de muitos concursos no direito, por exemplo, que é a fase oral. Então, essas pessoas também, elas demoram anos estudando, fazem uma prova muito difícil, passam por três etapas e na quarta etapa, elas podem vir a rodar por questão de não assinar o seu nome em público, não falar em público na prova oral. E, no momento da prova escrita, são pessoas com extrema capacidade, chegando nesse... É, são pessoas... Porque o tímido, na verdade, ele é muito perfeccionista, ele é muito auto-exigente, ele não é antipático, né? Como se diz que ele parece. Mas, pegando a tua questão, a escrita, para muitas pessoas, quando se fala de escrever em público, assinar um cheque no supermercado, se usava mais cheque há tempos atrás, isso pode ser um ponto de uma situação social de dificuldade. Então, não é, eu posso ter destreza e tal, um bom desempenho em provas, mas se eu tiver vergonha de escrever sendo observada, talvez eu não consiga chegar ao final nessa prova. Quando a gente identifica esses casos lá na infância ou na adolescência, a gente pode evitar problemas mais graves depois? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que qualquer problema, o quanto antes for buscado ajuda e tratamento, as repercussões negativas vão ser evitadas, né? Então, assim, se a gente pega, eu atendo também pacientes adultos e um adulto que tem essa fobia social desde pequeno, o caso acaba sendo mais grave, quanto mais tempo de doença, mais grave é o caso, né? Então, quando a gente consegue identificar, por isso que é importante a questão da psicoeducação que a Daniela falou, né? A gente poder psicoeducar as pessoas, tanto escola, quanto familiares, quanto pais, a identificar. Porque se a gente consegue identificar numa criança uma ansiedade social, ela vai ter um tratamento muito mais bem sucedido e ela vai ter muito menos consequências ao longo da vida. Por falar em tratamento, algo que é muito importante, a nossa rede pública de saúde, está preparada para atender esse tipo de casos? Quais os encaminhamentos que acontecem? É, de fato, isso tem que ser feito via rede pública, né? Existem poucos centros de referência em Porto Alegre que trabalham com ansiedade social, tá? Mas as pessoas têm que ser direcionadas para os ambulatórios de transtornos de ansiedade dos hospitais, né? Referência da nossa rede pública. Posso voltar um ponto atrás? Uma coisa muito importante que eu queria comentar é que além dessa doença ser pouco diagnosticada, né? A fobia ou ansiedade social, os tímidos, por uma questão de lógica, porque eles são envergonhados, eles demoram de 10 a 15 anos, de acordo com os estudos mais atuais, para chegar num profissional. Isso é um problema, porque, por exemplo, nós podemos pegar uma pessoa de 25 anos que tem desde os 15, mas ela ficou calada, ela não tinha nem conhecimento de que isso fosse um problema, né? E então não buscou ajuda, tá? Buscar ajuda, então, é fundamental. É fundamental, porque afeta todas as áreas, não só a área profissional, que afeta bastante, mas também a área pessoal. Essas pessoas têm poucos amigos, né? Tem um círculo social muito restrito, se tem, né? Tem pacientes que a gente recebe que tem um amigo, se é que tem algum. E relacionamentos também afetivos, né? São pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que acabam não tendo namorados, não casando. Então, assim, isso afeta a vida da pessoa como um todo. Doutora Maria Augusta, Daniela, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui, o nosso tempo que se arrou, mas muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigada. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.